Sabe quantas vezes eu bati em sua porta Repetindo a mesma nota outra vez Mas você fechou bem forte o coração Nesta sua indecisão Já não sabe o que fazer Sabe Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo A saudade vai batendo É a falta do Senhor Mas quem sabe um dia eu ainda veja Na semente que plantei na eserafra Ver o meu irmão voltando Para os braços do Senhor Neste dia eu vou chorar de tanto amor Sabe Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo A saudade vai batendo É a falta do Senhor É a falta do Senhor Mas quem sabe um dia eu ainda veja Na semente que plantei na eserafra Ver o meu irmão voltando Para os braços do Senhor Neste dia eu vou chorar de tanto amor Sabe Quantas vezes eu bati em sua porta Repetindo a mesma nota outra vez Mas você fechou bem forte o coração Nesta sua indecisão Nesta sua indecisão Já não sabe o que fazer Sabe Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo A saudade vai batendo É a falta do Senhor Mas quem sabe um dia eu ainda veja Na semente que plantei na eserafra Na semente que plantei na eserafra Vê o meu irmão voltando Para os braços do Senhor Neste dia eu vou chorar de tanto amor Sabe Você tenta disfarçar o sofrimento No 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 No